Com a presença de aproximadamente 200 pessoas, a Melhoridade celebrou na quarta-feira o Dia dos Pais, com prêmios, almoço e muito forró. Hoje estamos comemorando o Dia dos Pais da Melhoridade, estamos aqui no Pesqueiro Paraíso, um local lindo, é tão pertinho da cidade, muitos nem conhecem, então a gente optou por fazer uma coisa diferente para eles, trouxemos para cá, tem um café da manhã, vai ter um almoço e encerramos com o lanche da tarde. Aí vai ter sorteio, brincadeira, muito forró, que eles gostam muito, vai ter leilão, bingo, então a gente vai ficar aí a tarde inteira, um dia diferente para eles. E a gente percebe de fato esse cuidado que a Secretaria tem com o público da Melhoridade, mas também a gente sabe que a Secretaria conta com parcerias para eventos como esse. Sim, a gente arrecada brindes, a Secretaria arrecada brindes na cidade, eles mesmos dão muito brindes também, eles são muito parceiros, eles todos vêm, eles participam, ficam o dia inteiro, o ônibus buscou eles hoje nos pontos já combinados, então assim, é muito gratificante, é muito bom tudo isso. Bom, hoje é comemorado uma celebração do Dia dos Pais, e a gente deixa o espaço aberto então para a Secretaria, né, já desejar um Feliz Dia dos Pais para os pais aqui da Melhoridade e também dos pais aqui do nosso município. Desejamos um lindo Dia dos Pais a toda a nossa população de Alto Garça, a todos os papais, as mamães que também são pais, que não são poucas, e especialmente a toda a nossa terceira idade, aos servidores públicos do município de Alto Garça. Um lindo Feliz Dia dos Pais.